Arquétipo 4 de Ouros. O 4 de Ouros é o 4 do Quaternário do 4, deste modo, possui uma relação com o 4 o Instrumentador do Paraíso e refere-se à influência do 4 no plano físico. Aqui, as energias do 4 estão diretamente associadas à Terra, que representa a personalidade física em ação. Esta é a carta referenciada aos resultados práticos. O Paraíso do 4 aqui é feito de ouro e nos remete à mitologia quando narra a aventura de Júpiter que se transformou em chuva de moedas de ouro para penetrar na prisão e juntar-se com Danai. O 4 de Ouros e o anunciador dessa chuva. As empresas que se iniciaram sob a influência dos 4 de Paus, dão aqui os seus frutos e enriquecimento. No campo espiritual nos deparamos com a terrível prova da abundância em que o candidato se identifica com os grandes bens materiais recebidos, que lhe permite gozar do que possui sem dores na consciência e, assim, não pretende ir mais além, quando ainda há um longo caminho a ser trilhado. E por encontrar-se nesta carta uma combinação das energias do 4 e 7, propõe uma máxima condição de bem-estar e é daí que provém o desejo de deter-se. Palavras-chave que define o 4 de Ouros, Senhor do Poder Terreno, Chuva de Ouro, Presente e Generosidade, Fecundidade.